E aí os caras, tudo bem com vocês? Sérgio Freitas aqui para mais um vídeo e nesse vídeo de hoje eu vou trazer análise para os jogos que acontecem hoje na Série B, dia 11 de setembro de 2020 E antes de eu passar os palpites para vocês, quero pedir que vocês deixem o like, se inscreve no canal se ainda não for inscrito e clica no sininho porque sempre que eu postar vídeo você vai estar recebendo e não vai perder nenhuma dica de aposta Beleza galera? Estou aqui com as duas partidas de hoje, a primeira vai acontecer a 19 e 15, que é o Havaí enfrentando a Ponte Preta Nós temos aqui na tabela de classificação a Ponte em sexto, Havaí em décimo primeiro, o Havaí ainda não empatou em nenhuma partida, curioso até Mas nós temos a Ponte Preta como um dos melhores ataques da competição e também figurando uma das piores defesas O Havaí é uma equipe um pouco mais under, faz menos gols, leva menos gols, mas conseguiu menos pontos do que a equipe da Ponte Preta Para esse jogo eu vejo um leve favoritismo para a Ponte, por mais que ela tenha alguns desfalques ali, por exemplo o Camilo, o Zé Roberto não jogam Mas se a gente for avaliar o Havaí também, o Havaí tem o desfalque do Kapa, do lateral Kapa e também do Bruno Silva São dois desfalques importantes dos dois lados, o que torna o confronto, o que no final das contas eu acredito que as duas equipes perdem o mesmo No mesmo nível ali, claro que eu acho que para a Ponte o Camilo é muito importante e foi muito importante Assim como o Zé Roberto foi também naqueles resultados positivos que levaram a Ponte a ter uma pontuação melhor do que o Havaí O Havaí oscilou um pouco por conta do rendimento baixo dos seus jogadores e o Havaí é um time que pode mais do que ele apresentou até agora Mas avaliando todas essas questões, eu ainda vejo uma Ponte melhor e nós temos uma linha do Handicap Zero a favor da Ponte A 1,80 lá na Weighted Bet, inclusive essa é a minha sugestão de aposta que eu deixo para vocês com uma unidade Beleza? Se ainda não tem conta na Weighted Bet, o link para as calechar estará na descrição, aproveita o bônus 100% até R$200 no seu primeiro depósito Beleza? E aí depois, às 19h15, nós temos às 21h30 o confronto do Cruzeiro contra a equipe do Vitória Cruzeiro que contratou seu novo treinador, o Ney Franco, para comandar a equipe A tendência é que ele coloque agora dois atacantes, o Cruzeiro estava jogando só com um, só com o Marcelo Moreno lá como homem de referência E agora a tendência é que o Arthur Caíque entre ali e jogue ao lado do Marcelo Moreno No meu ponto de vista, o Cruzeiro é favorito para essa partida, apesar de que se a gente olhar aqui a tabela de classificação O Cruzeiro está na zona de rebaixamento e o Vitória está lá em cima, com apenas uma derrota até agora Mas a gente sabe que o time do Cruzeiro desempenhou um futebol abaixo do nível Ele pode jogar muito mais do que ele jogou até aqui e não é para ele estar na zona de rebaixamento Então o time do Cruzeiro entra com uma motivação muito maior do que o time do Vitória O must win que a gente fala aqui nas apostas esportivas é muito grande para o lado do Cruzeiro Que já trocou de treinador e que precisa pontuar Então, no meu ponto de vista, essa linha está justa No menos 05 que está sendo oferecida lá no 8-8-bet Eu acho que se a linha for para o menos 0,25 começa a ter valor O menos 0,5 no momento está 1,90 Então o que eu vou fazer nessa partida é esperar para o live para pegar o menos 0,25 Se eu ver que o Cruzeiro está jogando bem, beleza? Eu poderia até entrar no under nessa partida O under 2 está pagando bem a 2,09 Só que como o Cruzeiro mudou de treinador Ele precisa muito pontuar, precisa ir para cima Então acredito aí que possa ser um jogo Desculpa, com muitos gols Então vamos ver aí como é que vai ser essa partida Menos 0,25 no live É minha sugestão de aposta que eu deixo para vocês, beleza? Então é isso, essas são minhas análises Estamos vindo de uma sequência muito boa na Série B E se você vem ganhando com os palpites do canal Deixe seus comentários aqui embaixo Compartilhe o vídeo com seus amigos Deixe alguma dúvida, alguma sugestão que você tiver aí também E é isso, estamos juntos E até o próximo vídeo E aí Obrigado.